Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe, Caçador de Lendas. Hoje é o seguinte, mano, hoje é dia de vingança contra a lenda do obsessor, mano. Seguinte, tá tendo semana especial Caçador de Lendas. A gente visitou diversas lendas, fizemos várias lendas legais, fomos em um lugar assombrado, entramos... Mano, foi bem legal essa semana, tá bem massa, tá bem legal mesmo. Mas vocês que estão acompanhando essa semana, Caçador de Lendas sabe que aconteceu uma parada nessa casa, certo? Essa casa é bem assombrada, tá galera? Tem várias, tem muitas histórias sobre essa casa, poucas pessoas entram nessa casa, mano. Poucas, pouquíssimas mesmo, tem coragem de entrar aí. É um lugar muito zoado, tá ligado? Mas antes de assistir esse vídeo, mano, se você nunca assistiu a lenda do obsessor, vai que no link da descrição assiste o primeiro, mano, que eu fiz essa semana. Assiste pra você entender esse. Então você não vai entender nada. Dá um pausa aqui e assiste lá, tá ligado? Mas é o seguinte, rapaziada, Quando a gente veio aqui, aconteceu o seguinte com o Boto. Bota aí, câmera. A minha filha não tá com você. Tá vendo? Ele é um velho. Xuxu. Tá vendo? Tá ali. Tá porra, viado. Tá vindo. Tô aqui! Tá vindo, viado, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Boto, fica aí. Boto, eu vou pegar. Desgraçado, sim. Rapaziada, corre pra cá. Vai, vai, vai. Boto, Boto, Boto. Ele estourou uma garrafa na... Eu tô correndo. Puta, tu pariu. Caralho. Tira o sítio dele, tira o sítio dele. Vocês viram aí, rapaziada? Nosso amigo Boto levou uma baita de uma... Traição, uma covardia, né, mano? Uma covardia, né, cara? E eu quero até agradecer as mensagens que o pessoal deixou ali, tá ligado? Ajudou bastante. E, mano, eu agradeci também vocês aí que... O tio, os meninos, o Bruno ali, o Léo, me socorreram lá em cima. Já tiraram o colete, já estavam me trazendo pra baixo. Foi pro hospital e eu achei que tinha vidro dentro, mano. Não tinha. Mas, graças a Deus, não tinha vidro. Mano, o cara quebrou uma garrafa na cabeça, viado. O médico falou, você é uma cabeça dura. Porque não teve nem ponto, mano. Nada, nada. Só foi mais um arranhão, assim. Na verdade, cara, eu senti o baque, né? Todo mundo tá esperando, Renato. É, mal susto, né? É uma batida de moto. Todo mundo tá esperando, mano. Entendeu. Tá ligado? E é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vim pra vingar o Boto, mano. Hoje eu vim... Como que é o nome que você tinha colocado? Ah, esse é o Boca de Dragão. Boca de Dragão, irmão. Hoje eu vim com ela. E é o seguinte, vou fazer outra armadilha. Vocês confiam em mim? Ah, eu não vou ser a isca de novo. Pode esquecer. O seguinte, hoje... Bota um pouquinho. Hoje, ao invés de jogar você de costas, você fica de frente. Você levou uma garrafada de um velho. Não, eu vou falar pra você. Todas as vezes que a gente vê ele, ele nunca foi assim, mano. Agressivo assim, tá ligado? Mas ele viu o barulho. Sempre foi. Mas ele nunca bateu. Ou não? Uma vez ele me aporcou, velho. Pegou a Dani, bateu na Dani. Esse é o obsessor. É um velho, tá, galera? Eu não sei se ele é o obsessor. Mas ele é um velho, que ele fica atrás da filha dele. Ele parece que a filha dele foi vítima do serial killer que tinha nessa casa aí, que ia chamar de obsessor. E ele ficou doido. Uma vez ele já me enforcou, enforcou o Léo até com a esmaiar, já bateu na minha irmã. E agora você, você é foda, hein, apanhar pra ele, hein, mano? E você pegou ele? Não. Ah, então, jogada do... Ah! Eu vou pegar agora. Ah, então eu também não vou tomar hoje. Já que tu vai pegar hoje, eu não tomo hoje, garrafa. Então é o seguinte, mano. Vou fazer um plano aqui, vocês confiam em mim? Confia. Ah, agora eu perdi a credibilidade. É o seguinte, rapaziada. Nós vamos entrar, a gente não sabe se ele tá lá dentro, mas provavelmente ele... Raramente a gente vê ele lá dentro. Ele quando vê movimentação na casa, a gente vai esperar um bom tempo até ele aparecer. Quando ele aparecer, rapaziada, eu vou esperar ele passar e vou chegar e... Já vai dar... Se for um espírito bagulho ruim, já vai morrer na hora. É. Mas se for pessoa... Vai morrer também. Não, não vai morrer, mas... Do plano é tudo muito bonito, né? Não, eu vou derrubar ele, tá? É, eu acredito. Vocês confiam em mim? Não, não. Volte e confesso pro líder aqui, parceiro. Ó, eu vou dar uma segunda chance. Tá bom. Eu vou derrubar ele. Bora, ó. Não, eu confio sempre. Não demorou, mano. Claro não, tomou garrafada, né? E como que vai pegar ele? Não, eu vou derrubar. Você quer que eu seja isso, cara? Não, não precisa... Não, nem fica na frente aqui, amor. Só vou atiçar. Não, não, não. Só deixa... Na hora que ele passar, eu vou... Vou dar uma... Daí perde outro dedo e fica de meio lula, velho. Porque caso você não saiba... Não saiba a última vez, Samir, aconteceu comigo, tá? Certo. Ah, não, meu herói aqui. Não, deixa comigo, mano. Eu vou ser o herói dessa vez. Mano, chega de correr. Chega de correr. Bora, bom, bora. Ele não correu aqui. Ele não correu. Chega de correr. Hoje eu vou pegar esse velho e eu vou dar logo aí na, mano, na bunda dele, mano. Então é isso, rapazinha. Vai deixando o like. Você curte o Caçador de Lenda. Curte a Lenda do Obsessor. Hoje vai ser a vingança. E já aproveitando, é bom. Fala, fala o C, bota. Não, fala o C, tia. Ah, galera. Olha que eu tava aparecendo. Vai ser o código da estação capital. É um QR Code. Onde você vai estar participando por apenas R$25. Muito barato. Você pode levar pra casa aqui, ó. Uma caminhonete, zero quilômetro. Além disso, tá o QR Code. Com o QR Code, eu vou colocar um aqui. Um aqui onde você achar melhor, beleza? Clica com o seu salário agora. Igual o Renato falou. É baratinho. Menos que um lanche. Tem R$25, beleza? Clica, participa. O que concorre, bota? Agora é a hora. Agora vai, bota. É agora. Além da caminhonete, concorre mais três motos de 160 cilindradas. E um videogame pra gente jogar futebol e dar pau no boquinha. Coisa boa. Sem falar dos mil reais, né? É, exatamente. Tem cinco giros. Cinco giros na sorte, cara. Rapaziada, pra quem não conhece a Tração Cap, primeiramente, quero agradecer, porque eu não conhecia. Legal. Chegou na nossa casa, bem na humildade, e falou, ó, estamos aí. Ó, uma coisa bem importante, que além de você estar comprando pra concorrer, você vai ajudar... As crianças. As crianças, que é do Ronald McDonald's. É, Ronald McDonald's. Eles têm uma agulha com a renda, eles ajudam, eles dão parte das vendas pra instituições de caridade. E o que eu tava falando, mano? Eu não conheci a Tração Cap, eles chegaram lá em casa, na humildade. Pra ser que você não gostou, já assistiu a live do Gustavo Lima? É igualzinho essa aqui, ó. Não, é eles. Eles fizeram. Ah, é verdade. É, a Estação Cap do Gustavo Lima, do Fernando Sorocaba, é... Todos esses caras que fazem Estação Cap, eles acham que eles não contavam que eu também faço agora, pô. E eu que escolhi o de dezembro. A gente vai fazer o show. Irmão, o Gustavo Lima não escolheu os prêmios de dezembro. Eu escolhi, o mais importante foi eu. O mais importante foi você. Eu que escolhi. Então, mano, obrigado a Estação Cap que lançou essa caminhete pra nós ficar usando por um tempo. Não me deu ainda, mas eu tenho certeza que vai dar, viu? Então vai lá, vai no QR Code, mano. Quem sabe agora, hoje... Ai, mano, é R$25, beleza. Mas esse título que você tá comprando agora, seja o título dessa caminhete. Já pensou, mano? É bom. E se você ganhar, quem vai entregar esse prêmio vai ser a gente. É, isso aí, mano. Boa. Estação Cap vai ter que pagar pelo menos essa viagem pra ele chegar lá, não sei o que é. Pelo menos, né, Silvio? Pelo menos o rango, né? E olha, um rolezinho lá na loja do Gustavo, né? Então, chega de enrolação, mano. Chega de falar. E bora aqui hoje, ó, equipe. Ah, chama. Parceirão aqui, eu que vou derrubar o Badar, irmão. Eu que vou derrubar o Obsessor Lader, morou? Então, sem mais enrolação, já enrolando, partiu a mais um Caçadores Lindo. Bora, rapaziada. Bora, bora. É hoje, fi. Confio em mim. Confio. É, hoje que o bagulho vai ficar doido, irmão. Ó, cuidado que ele pode estar dentro da casa, tá ligado? Tá. Vai, Boto. Sobe atrás do Renato já, Boto. Vai, vai na frente. Vai, 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 Tiago. Ei, ei, confio no Renato. Já deu ruim. Eu caí, velho. Viu, cara? Viu, gente? Quem me ajuda aqui? Vai ficar tudo na tatuagem, cara. Confio, rapaziada. Pode continuar confiando. Nossa, caí, levei um tombo feio, mano. Peraí, rapaziada. Quando a gente fala que o Renato tá caindo na toa, ninguém acredita. Cadê? Esse arroba aí, tá acertando? Que é longe, que é longe. Ô, louco. O que me acertou? Ó, olha, olha, olha ali, ô. Olha ali, olha ali. Vai o selão. Vai, Bruno. Entra. Tem alguém aqui? Vai tomar, hein? Tá pego aqui, tenebroso. Tá de ruim? É, vamos por aqui, ó. Aí já tem gente. Não tem ninguém. Deixa eu dar uma carregada. Já vem cobrindo aqui, ó. Isso. Ti, vem junto comigo. Vai na frente que eu cobro você. Boa. Fechou. Ha! Tamo aqui. Tá, peraí. Deixa eu te dar uma olhada. Tá suave? Vamos subir? Vamos. Vamos. Faz o melhor, mano. Vamos separar o time em dois. Fica eu e o Bruno aqui embaixo. Vai, vai, ó. Vai vocês. Eu vou ficar aqui embaixo. Que caso aparecer, eu já aviso. Vai. Leve isso aqui, Thiago. Chama atenção lá em cima. Fechou. Dá pro Léo lá. Vamos. Bora, Bruno. Bora, David. Vamos. Quer subir? Vai, gente. Olha pros cantos. Beleza. Ainda tem que estipular um plano, tá ligado? Segura, vamos. A gente tem que ser esperto, mano. Porque a gente viu que ele é rápido. Agora é só a gente esperar ele vir. Vamos ficar na comunicação, tá ligado? Nossa, arranha aí meu braço, hein? Espinha, hein? Peraí, Thiago. Vou olhar ali, tá? Tá, rapaziada. Seguinte, eu vou ficar aqui embaixo. Vocês aí, vocês aí avisam a hora que ele começar a vir. Tá. Eu vou já tentar receber ele aqui, ó. Só vamos apagar meio que as anternas quando ele começar a vir, mano. Tapeco. Olha que eu caio. Vai ficar meio que no escuro aqui. Isso. É, joga ali. Olha lá, o cara tá aí. Você ouviu? Escuta aí, escuta aí. Joga aqui, Thiago. Amoflado daqui, joga aqui. Joga, joga, joga. Renato. Rapaziada, ele chegou, mano. Tira a antena, tira a antena. Vai, Thiago. Só puxar, só puxar. Puxa. Boa, moleque. Vai, 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 vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se esconde aqui, se esconde aqui. Apaga a linterna, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, caralho. Vem aqui, vem aqui em mim, vem aqui em mim. É suave. Se ele aparecer, ele vai tomar na cara. Aqui. O Renato falou que ia pegar ele, velho. Aqui em cima. Eu vou sair lá embaixo. Vamos lá. Tá aqui, tá aqui. Vem, Bruno, vem, Bruno, vem, Bruno, sobe. Vem, Bruno, vem, Bruno, vem, Bruno. Viada, eu não tive coragem de atirar, viada. Eu não tive, mano. Rapaziada, ele tá aqui embaixo, galera. Tá de boa, Leon. Tá de boa. Rapaziada. Eu não tive coragem de atirar, viada. Nossa, tá na cabeça dele a arma, mano. Eu não tive. Mano, tava na reta, velho. Não, eu faço o seguinte. Cadê? Pega esse bagulho aí. Dá, dá, dá bagulho. Corre, corre. Boquinha, Boto, vai pra cá. Boto, vai, 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 Bruno. Vai, vaza. Joga pra lá, joga pra lá. Vai, vai, vai. Se esconde, todo mundo. Vai pra esses quartos. Vai, vai pra lá, caralho. Vai, vai, se esconde aí. Ele vai vir. Tá vindo, tá vindo, tá vindo já. Tá vindo. Apaga as lanternas, apaga as lanternas. Apaga as lanternas. Apaga. Quando ele passar, eu vou atirar. Tá bom. Ô, cuidado aqui, hein. Não mexendo com o satanás. Não, se ele errar já. É. Não, não pega ele, não pega ele. Se esconde, se esconde, se esconde. Vai, já. Fica lá, pega ele. Vai, se prepara, hein. Vai. Sai agora. Vai. Sai. Tira a mão da minha filha. Tira a mão da minha filha. Vai embora. Vai, vagabundo. Derrubei, derrubei. Porra, velho. Caraca, velho. Mano, tu sou. Derrubei, viado. Renato, do céu. Eu tô surdo, mano. Ele é só uma pessoa, viado. Caraca, mano. Ele é só uma pessoa, mano. Derrubou ele, velho. O Boto, vai. Pega ele, Boto. Amarra ele, caralho. Ai. Eita, porra. Ele tá levantando. Mano. Ele não tá levantando. Você não é humano, não. Tem outro tiro. Passa, viado. Vai, vai. Vai, sai. Não, não, não. Derrubei ele de novo. Derrubei de novo? Vai, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Acertou? Renato, vai ficar sozinho aí, tio. Ô, Renato, vem. Vem, cara. Vem. O cara, ele tomou um tiro de dois e levantou, cara. Vamos? Renato, fica sozinho aí, não, mano. Vai, vai descendo. Agora já era, mano. Acertei os dois nele. Não entendi nada. Vamos descer? Renato, vamos descer, Renato. Bora, vambora, pô. Acertei os dois nele. Já era. Ele tá mais nem respirando. E aí, agora? Viado, ele tá se mexendo. Não conheço a santa nós. Viado. Ele falou com três vozes agora, viado. Ele falou com três vozes. Vai, vai, velho. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, vai, vai. Viado, o cara levou um tiro de doze. Ele tá vindo, viado. Ele falou com três vozes agora. Corre, 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 corre. Corre, boto. Viado, como que o cara levou um tiro de doze e tá falando? Vai, boto, corre, caralho. Vai, boto. Vai, boto, vai, vai, vai. Vaza. Vem, Thiago. Vaza, vaza. Vai, Thiago. Vai, entra, entra, entra. Vai, entra, entra, entra. Vaza, entra.